Senhores vereadores, internautas, telespectadores da TV Câmara, a gente tem alguns assuntos para colocar neste horário livre, que cada vereador tem a oportunidade de fazer os seus comunicados. Eu queria dizer que nós iniciamos neste ano um ciclo de debates, através do meu mandato, que irá trazer alguns temas para que a comunidade possa discutir. Infelizmente, por causa de um taque feito por esta casa com o Ministério Público, eu não posso usar o plenário da Câmara. Eu vou conversar com o Ministério Público, já falei com o presidente desta casa, é um absurdo que o plenário não possa ser usado para fins políticos. Esta é uma Câmara política, que toma decisões políticas. Por isso, nós temos que fazer as discussões políticas em vários lugares, mas principalmente nesse plenário. Então, dizer que, infelizmente, o primeiro debate que nós faremos com o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, atual diretor do Parque Tecnológico de São José dos Campos, Sr. Raup, e o doutor em Economia e professor da PUC, Márcio Porch, presidente da Fundação Perseu Abramo, esse debate terá uma parceria com a Ciesp. Nós faremos o Ciesp no próximo dia 18, numa segunda-feira, e eu trarei maiores detalhes na sessão de Câmara da próxima semana. E esse ciclo de debates é exatamente para inserir a comunidade em assuntos que muitas vezes ela não participa, porque não tem a oportunidade. Poucos têm a oportunidade de discutir a economia do país. A gente sabe que a economia está bem ou está mal, de acordo com a compra que nós fazemos no supermercado, com alguns índices, mas nós precisamos, principalmente nós, vereadores, o poder público, as pessoas que trabalham com a educação, por exemplo, precisam saber como se dá uma economia, o que é o PIB, como está o PIB no Brasil, os setores primários, secundários e terciários, como é que está a evolução dele no país, a nossa cidade e a região. Esse é o primeiro debate sobre economia, mas faremos outro sobre religiosidade e políticas públicas, certamente com o filósofo e teólogo Leonardo Boff, faremos um outro também sobre mulheres, quem sabe com a presença da ministra, e faremos outro também sobre mobilidade urbana e sustentabilidade, economia e sustentabilidade também. É um ciclo para as pessoas poderem discutir um pouco mais a sua cidade e saberem como podem ou como poderão agir melhor solicitando políticas públicas de acordo com aquilo que elas aprenderam com esses grandes expoentes de diversos assuntos. No entanto, peço à TV Câmara que coloque aí alguns assuntos da nossa semana para que a gente possa conversar um pouco mais com vocês. O primeiro assunto de hoje, nós tivemos visitando as obras de revitalização da fachada do mercado municipal, no dia 28, visitamos lá com a... Estivemos a presença do Alexandre Santana, que está como secretário interino de desenvolvimento econômico, com o gerente Lucas Rangel. É uma obra de investimento de mais de 500 mil, somando a emenda federal do então deputado Gilmar Tato, mais a contrapartida da prefeitura. Está faltando uma tarja na data ali, porque o aditamento foi refeito, mas esta obra será entregue nos próximos... No máximo, nos próximos dias, ou no máximo, mais um mês. E é uma obra que vai dar uma característica diferente para o mercado, vai deixar esse mercado um dos mais bonitos do Vale do Paraíba. Também estivemos com o secretário de esportes, Hernani, visitando a área de lazer ali do Parque Imperial. Área de lazer, que foi feita com emenda do então deputado federal, Carlinhos Almeida. Nos mesmos moldes do Parque Brasil, ali foi feito um campus society, colocado a academia ao ar livre, foi um pedido da bancada anterior, do Marino, Laudelino, do Alexi, e um pedido meu também para o Carlinhos. Mas, infelizmente, naquela emenda não estavam colocados alguns itens importantes, como a iluminação. E a iluminação, ela é necessária. Então, estive lá com o Hernani. Nós vamos estar discutindo nesses próximos dias como colocar alguns holofotes para a área de lazer do campus society, também da academia ao ar livre, e também fazendo a manutenção, que tem que ser feita sempre, em todas as áreas de lazer. Foi muito legal essa conversa. Estivemos lá com várias pessoas da comunidade, e conversando bastante. Nós esperamos que a gente resolva esses problemas. E também quero dizer que estive na caminhada da Vitória, na segunda caminhada da Vitória, uma foto com a Ana, o Fernando, que são amigos meus há mais de 20 anos, com a Rita, o Renato, a Raíssa. Enfim, parabenizar a comunidade de redenção plena e todas as demais comunidades. Eu que participo dessa caminhada desde o início e tenho uma relação muito boa com o apóstolo, com o pessoal da redenção. Tivemos uma reunião com o Roberto Carlos de Macedo, que é o gerente de Correios aqui da nossa cidade. E as munícipes, a Alexandra e a Marcileia, que são moradoras ali do Terras do Conceição, para resolver definitivamente o problema de atendimento dos Correios àquela comunidade. Então, nós queremos dizer o seguinte, para aquela comunidade. Tivemos com o Carlos aqui. Ele já tinha feito uma vistoria no local para ver quais eram os problemas em 2014. No entanto, fez a vistoria, mas nenhuma implantação da entrega de cartas foi feita. Agora, esta semana, ele já esteve na comunidade vendo quais são os problemas e o que é possível melhorar para que a entrega das cartas, das correspondências, seja feita imediatamente. Ou seja, eu acho que em 30 dias a gente resolve o problema da entrega das cartas ali no Terras do Conceição. Essa demanda já existia, mas ela foi reforçada na reunião do orçamento participativo que eu estive presente em que a comunidade toda entre diversas reivindicações pedia a entrega de correspondência através dos Correios. Então, são nessas reuniões que a gente pega as reivindicações das pessoas. Já fizemos a reunião com o gerente dos Correios, ele já nos comprometeu de fazer, traçar o perfil daquela comunidade para que a gente possa colocar, então, a entrega de cartas, que é uma... De cartas não, né? De correspondências. As cartas quase não existem mais hoje, as pessoas não escrevem muitas cartas, mas foi isso. E também estivemos aqui nessa semana, tivemos aqui o Câmara Jovem, a posse do Câmara Jovem, aí tem uma foto dos jovens e adolescentes conosco e queria parabenizar a cada um deles, foi uma sessão maravilhosa, parabenizar todos os funcionários desta casa que participaram, aos pais, familiares, diretores, professores e toda a comunidade escolar. Parabéns. Ontem eu estive lá na Escola Laura Augusta para entregar, junto com a Cris do cerimonial, o diploma para a vereadora Bianca, que não pôde estar presente no dia. Muito obrigado, Adriana, ao Tarcísio, à professora mediadora, todos os alunos daquela escola que fica ali na região, na Estrada Ronda do Japão. Parabéns à comunidade, que me acolheu muito bem. Nós já vamos fazer um projeto ali, que já é de minha autoria, o projeto da Nascente, vamos começar a estudar com aquela comunidade. Eu fico muito satisfeita de ver um projeto como esse durar 12 anos e ser um sucesso. Então, muito obrigada a todos, parabéns a todos os jovens que tomaram posse como vereadores jovens. Estivemos também ontem na Escola Mabito Soge, lá no Ijal, na entrega de uniformes que estão sendo feitas às comunidades escolares. Além de termos estado lá, também estivemos no Paratei, na Escola Ayrton Soares. Ontem estivemos lá também com a comunidade, queria mandar um abraço para todo mundo, junto com a Nazaré da Secretaria de Educação, foi muito legal. E dizer para vocês que nós temos uma campanha muito importante, que é a campanha da vacinação, que a vereadora Annalino deverá falar um pouco sobre isso, como o meu tempo está acabando. É importante que você tome a vacina. que, olha, nós não podemos deixar de tomar. A gripe H1N1 pode levar à morte. Todas as unidades básicas estarão abertas, só para concluir, senhor secretário, estarão abertas nesse final de semana. E todas as informações você encontra no meu site. Vou deixar agora os meus contatos para que você possa entrar, falar conosco. Aí está o nosso telefone, 3955-212, nosso e-mail, rosegaspar.gmail.com. E dizer também que nós temos informações da Unip, eu estava certa. O Valmir falou isso. Eu fui à Brasília, conversei lá na NTT, junto com Carlinhos, com Amélia e com o vereador Tchaca, e a NTT disse, tem uma assinatura de um acordo da Unip fazer a passarela. A responsabilidade é da Unip. Ela assinou quando a Prefeitura de São José aprovou a construção daquela unidade. Então, a responsabilidade é da universidade. Não é nem da Prefeitura de São José, nem de Jacari. O Valmir lembrou bem. Muito obrigada. 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 Obrigada.